Essas duas palavras tem muito a ver com o que a gente quer para as nossas vidas. Então atitude tem a ver com boas intenções, mas a gente sabe que o inferno está cheio disso, mas bons comportamentos. Então se a gente tem bons comportamentos, fica mais fácil a gente chegar mais longe e se tornar um campeão. E aí a palavra campeã tem muito a ver com aquilo que a gente quer, com a nossa busca, com o caminho que a gente quer para a construção daquilo que a gente sabe fazer ou daquilo que a gente quer desenvolver competência para fazer. Seja qualquer atividade que você tenha. Conheço muitos campeões por aí, que a gente confunde um pouco com os medalhistas de ouro ou o primeiro colocado. Muitos campeões que ganharam esses títulos, mas que são péssimos exemplos para a sociedade. Esses para mim não são campeões. Campeão é aquele cara que vai lá, que faz, que trabalha, que quer fazer uma coisa diferente, que constrói, que dá bons exemplos, porque tem bons comportamentos, para dar um passo adiante. Para a construção.